Tem um ditado popular que fala que nós nunca devemos dar pérolas aos porcos. Nunca, em todos os sentidos da nossa vida. Você entregar a palavra de Deus para quem não quer absorver é jogar pérolas aos porcos. Você dá o seu conhecimento dos estudos que você dedicou horas, passou por várias situações na vida para aprender muita coisa e a pessoa joga toda a sua sabedoria no lixo, é jogar pérolas aos porcos. E existem situações em que as pessoas ficam na responsabilidade de cuidar daquilo que é nosso e trata aquilo que é nosso com tanto desprezo que isso também é jogar pérolas aos porcos. Estraga as suas coisas porque cuida sem amor, cuida por cuidar, trata de qualquer jeito e de uma certa forma te dá prejuízos materiais. Porque uma vez que não cuida daquilo que é seu com carinho, que não cuida daquilo que é seu com amor, a tendência daquilo é estragar. A tendência daquilo é você perder. Então te dá prejuízo financeiro. Te dá prejuízo de algum jeito. Isso é em todos os âmbitos. Se você deixa a sua casa para alguém cuidar, a pessoa não cuida com amor, vai destruir o que você tem. Se você deixa as suas roupas para a pessoa cuidar, lavar e te entregar passada e bem lavada, e a pessoa não faz isso, o que acontece? Te dá prejuízo. Então tudo na nossa vida é assim. Uma pessoa que não nos ama, ela mostra isso em atitudes. Ela vai estar sempre demonstrando falta de amor nas próprias atitudes. Então Deus manda dizer para você, pare de ficar delegando coisas que são suas na mão de alguém que não vai cuidar com amor, mas que vai te dar prejuízo, que vai estragar. É uma forma da pessoa mostrar para você o quão ela não gosta de você, o quão ela não queria que você estivesse no ambiente. Ela quer o que você possa oferecer para ela. Então pare de ficar delegando, entregando, sabe, autoridade sobre as suas coisas na mão de alguém que não vai cuidar daquilo com carinho para você. Porque isso é jogar pérolas aos porcos. É você gastar a sua energia em trabalho, é gastar a sua energia diante de algo que não vai ser correspondido, é você entregar algo que é seu na mão de alguém que vai estragar aquilo que é teu, vai te dar prejuízo. Então Deus manda falar para você, pare de ficar delegando coisas, colocando responsabilidade de coisas que são suas na mão de alguém que não gosta de você e que não vai agir com amor e que não vai fazer por você aquilo que deveria fazer. Então tenha muita sabedoria. E Deus manda dizer para você, todo o prejuízo que essa pessoa tem te dado e todas as más intenções dessa pessoa contra você, eu vou chegar com a minha justiça. A espiritualidade vai chegar com cobrança. E você vai confiar em Deus diante desse processo. e deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. Tá? É triste a gente escutar isso, irmãos, mas é uma realidade. É uma realidade. Nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Nós temos que nos limitarmos diante daquilo que é nosso. Para que nós não venhamos ter prejuízo. Para que não chegue dentro da sua história uma escassez maior. Tá? A pessoa não faz, não é porque ela não sabe fazer. Às vezes também não sabe, é relaxada. Finge que sabe e não sabe. Às vezes é porca mesmo, né? Deus está dando exemplo aqui dos porcos, né? Vamos, vou levar a palavra para esse lado. Às vezes a pessoa é porca mesmo, não sabe. Então tenha sabedoria. Mas muitas vezes faz por maldade também. Faz por maldade. Então não fique delegando a essa pessoa a responsabilidade de coisas que são suas. Porque ela vai estragar o que é seu. E você vai ter grandes prejuízos. Mas Deus está chegando com justiça, porque a espiritualidade vai cobrar o que já foi feito. A espiritualidade vai cobrar e vai te dar livramento disso. Então toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe.